A gente fez uma lã na minha casa, aí eu fiquei olhando assim, falei, mano, tá errado isso aí, mano, olha esse moleque. E aí eu testando, eu ficava parado, e parado assim, e eu via ele me esperando onde eu ia aparecer. Aí eu falei, mano, que que aí? Eu falei, viado, seja sincero, caralho, nós é parceiro, vai tomar no seu cu, fala aí. Aí ele falou, não, isso aqui é um hack, que não sei o que. Mano, tem diversos tipos de hack, tem um hack que ele apertava um botão, aí eu ficava vermelho atrás da parede, então, tipo, ele sabia onde que eu tava, tinha um botão, tinha outro botão que ele ia direto na cabeça, a mira. Como a gente tava só em lã, nós, ele esculachou e colocou os hacks e tudo. Mas, tipo, tem diversos hacks, você vê atrás da parede, você, a mira sempre vai na sua cabeça. E, tipo, não tem graça, mano, não tem graça. Mas os campeonatos, acho que rolou uns casos, né, antigamente, né, tem até um cara que tomou ban, que ele tava usando, ele usou um hack no Mundial. Ah, não, palhaçada. Mas aí o cara tá muito de palhaçada, mano. Não, espera, 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 eles ganharam o título e só foi pego depois de um ano, pô. Então ganhou dinheiro. Não foi um ano, não, foi seis meses. E pra você voltar, é, campeonato não dá mais pra voltar depois de seis meses, mano. Ah, pegou o vulcanismo. Ah, ele quer mais um gole. Tô te vendo, viu, Maurinho. Tô te vendo, hein, queria mais um vulcanismo. Tá, o cara usou o hack, depois de seis meses descobriram. Descobriram e aí baniram uma série de jogadores, mano. Mas até então o campeonato já foi, né, mano? Tem o que fazer. O dinheiro tá no bolso. O dinheiro tá no bolso e toma. Já era. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. E isso machucou um pouco da integridade do jogo na época, né? Mas hoje em dia o CS, assim, no competitivo, espero eu que ninguém mais cheat. Eu acho que não usam mais nenhum hack. Não sei muito, não posso nem falar, né? Pô, o cara usa, não. Mas eu acho que não tem ninguém que usa mais. Eu acho que é todo mundo legítimo. Todo mundo tranquilo. Mas por que 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 aconteceu? Por que que foi só depois de seis meses? Estava em análise? Então, o que aconteceu foi que... Eu não lembro muito bem o que aconteceu. Eu acho que assim que eles... Foi, acho que, mano, foram 20 jogadores que estavam usando, né? E começou a rolar uns boatos, alguma coisa, uma investigação de alguma coisa. E um cara que tinha... Porque, tipo, provavelmente era um cara que tava fornecendo pra galera, entendeu? Então, rolou um boato desse cara e a galera... E os caras começaram a ir a fundo e pegaram os 20 jogadores. Na época, se eu não me engano, aí tomaram ban 20 jogadores. E o ban durou, acho que cinco anos, seis anos, fora do jogo. Foi, é, quatro, cinco anos, eu acho. E o cara, mano, o cara usava o hack que ele, mano, ele atirava em um lugar, só que a bala ia. Aí a gente chama isso de trigger, né? É quando você... Eu podia atirar em qualquer lugar. Tirei na parede. É, atirou na parede, só que a bala vai, entendeu? No cara. Não adianta. Tipo, é porque já tá acertada pra acertar no corpo, entendeu? E aí pegaram ele e ele tomou ban. Se não me engano, o nome dele é Quickly. Era um francês. É um francês, não era, né? É um francês. E aí ele foi desmanido agora, esse tempo, agora. Já tá jogando de novo? Então, agora ele tá autorizado a jogar. Eu acho, se eu não me engano. Ele tá autorizado a jogar. Mas não pode jogar nenhum mundial, acho, se eu não me engano. Mas o nome do cara fica queimado. Mas o nome do cara fica queimado. Mas é que eu falo, né? Porra, o cara perdeu toda a carreira, mano. Idiotistas aí, mano. Que bobo. Não, eu já acho bobo o cara usar normal. Usar amigo. É, imagina no mundial. Eu falei mesmo. Eu falei, mano, mas você é bobo, caralho. Se não, você tá jogando entre quatro aqui e tu vai ficar usando essa merda. Qual que é a graça, filho da puta? Para com essa porra. Vão jogar na moral. A graça do jogo é tu ser bom na moral, porra. Tu matar na moral. Agora tu vai ficar jogando essa merda de doente do meu lado, filha de uma puta. E aí ele parou de usar, começou a morrer. Eu falei, tá vendo? Essa é a graça do jogo. Morrer, ganhar, perder, filho da puta. Imagina o cara usar hacker na vida. Pra só ganhar na vida. Vai se fuder. Para de usar hacker. Manda pra todo seu amigo que usa hacker. Vai tomar no cu. Para com essa porra. Isso dá raiva em quem joga na moral. Me desculpa, eu me exaltei porque eu fico puto, mano. Só tem um jogo que é bom usar hacker. Qual? GTA. Só nos códigos. Aí sim, cara. Aí eu entrava no maior preguiça. Não, GTA eu gosto de colocar o pulo alto, o soco monstro, o morrer. O jogo fica melhor, né? É lógico. Carro que voa. Carro que voa. Soco explosivo. Se você dá um soco, o cara explode. Porra, aí sim. Isso aí é legal. Me desculpa. O hacker só no GTA. Que não é hack, né? É um codiguinho. É um codiguinho. É. É, já tá liberado no jogo, né? Já. É, o jogo em vez da galera... Por exemplo, o GTA San Andreas tinha um Samp, tinha outras paradas que você tinha que baixar e ele disse, o GTA não. Fala, ah, vocês querem? Então tá, a gente tem esses códigos aqui pra você que é normal usar. É bom. Então, mano, GTA, joga, já jogou GTA? Já joguei, já joguei GTA. Zerou GTA? Não. Você é daqueles que... E aí, já joguei, já joguei. 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 E aí, já joguei, já joguei.